Começou a promoção 30 anos, 30 mil em prêmios do Cicobi Crede Alto. São 12 vales compras de 2.500 reais cada. Atualize seu cadastro em uma de nossas agências em toda a região. Preencha o seu cupom e boa sorte. Cicobi Crede Alto 30 anos. Você confia e nós crescemos juntos. O consórcio Cicanastra em parceria com a Gaia Social, o Viracir, a Agenda Canastra Sustentável e o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Piuí, irá promover a primeira semana do Dia Mundial da Água. O evento conta ainda com o patrocínio da empresa JDE. Martiniano Fagundes, técnico do Viracir, destacou a programação que começa hoje, às 7 horas da noite. Estamos aqui gravando nesse momento para falar do evento que vai acontecer essa semana, entre os dias 22, 23 e 24, em que se comemora o Dia Mundial da Água. Em parceria, realizando o evento, o Cicanastra, juntamente com o Viracir, em parceria com o Instituto Federal e como patrocinadora JDE. Vai ser um momento muito importante, onde autoridades, pessoas que conhecem bastante do assunto de saneamento de água, vai poder falar um pouquinho para a gente desses temas, inclusive abordando temas como o uso da água no meio rural, na agropecuária. A SEMAD também vem trazendo um tema através da superintendente Lilia, que é a regionalização do revido sólido urbano. Então, são temas relevantes para a região, sendo que é um tema muito importante e também vem de encontro com uma das atribuições do consórcio Cicanastra. Já Guilherme Costa, diretor do consórcio Cicanastra, falou das expectativas com as palestras e orientou quem se interessar como poderá participar da primeira semana do Dia Mundial da Água. Então, com uma parceria, juntamente com a metodologia Viracir, JDE e consórcio Cicanastra, iremos promover durante três dias desta semana, 22, 23 e 24 de março, palestras relacionadas ao trabalho de gestão de resíduos sólidos, também relacionado com a água, saneamento básico. Então, nesses dias, a gente vai ter algumas parcerias muito importantes, igual, por exemplo, o pessoal da SEMAD, do governo do estado, vai participar conosco e também alunos do IFMG, palestrantes da própria cidade de Piuí, pessoas importantes para poder direcionar esse tema para a população, para as pessoas que é de muita importância para todos nós. Certo. E será aberto ao público? Como que as pessoas poderão participar desse evento? Isso. O evento é aberto ao público, estamos divulgando nas mídias sociais. Além do presencial, a gente pode fazer a inscrição pelo formulário do Google e tudo mais e também será transmitido pelo Zoom, que é um aplicativo no qual, nos dias do evento, estará sendo transmitido de forma online também para aquelas pessoas que, às vezes, não consigam deslocar aqui para a cidade de Piuí. Então, vamos lá.